Oi amores, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha Uma resenha poderosa de uma queratina que foi lançamento aí da ProHal, a ProK Essa queratina aqui, gente, por motivo de estar viajando, fazendo cirurgia no nariz Tem vídeo no canal completo de todo esse processo de pós-operatório Eu não consegui gravar antes, então por isso tô trazendo a resenha hoje Dessa queratina maravilhosa aqui, que faz uma reconstrução capilar É uma queratina líquida, livre de parabenos e petrolatos Olha que maravilha, produto liberado para as técnicas no low pool Ela tem queratina, que é reconstrutora, recupera o seu cabelo aí, protege dos danos futuros Ela tem óleo de coco, que é super nutritivo e selador do fio E ela dá força, brilho e maciez Essa aqui é a queratina que você precisa ter em casa Pra fazer reconstrução, cauterização Vários tratamentos que é feito com a queratina Pra recuperar o teu cabelo dos danos causados por excesso de química Pra proteger o teu cabelo das químicas futuras E também é utilizado pra você tá aí Deixando o cabelo bonito, revigorado, muito mais forte, tá? Então, confira aí a resenha pra vocês Todo passo a passo É só continuar assistindo o vídeo Meus amores, antes de começar Já quero te convidar a você se inscrever no canal Vem fazer parte da nossa família Se inscreva clicando aqui embaixo No botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se Já clica no sininho do lado Porque daí o YouTube vai te notificar Sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Lembrando, gente, que a Prohal tem vários produtos Tem progressiva, kit de tratamento pós-química Kit de tratamento de nutrição Que é o kit Biomace, que já tem resenha no canal Tem a progressiva Select On, a Select Blonde também Também tem resenha no canal, tá bom? Tem uma playlist aqui no canal com o nome Produtos da Prohal Todas as resenhas de todos os produtos da Prohal você encontra lá Eu vou deixar ela aqui pra vocês conferirem no card Após assistir esse vídeo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dessa belezinha aqui Esse último lançamento aí Então ela foi desenvolvida com a tecnologia Que vai evitar a quebra do seu cabelo Fortalecer ele Promover uma reconstrução de dentro pra fora, tá? Devolve elasticidade Elimina porosidade É indicada tanto pra cabelo loiro, cabelo cacheado Qualquer tipo de cabelo E em especial cabelos danificados Pra todos os tipos de cabelo, tá, meus amores? Então ela é muito, muito boa Eu utilizei ela no meu cabelo Vou explicar como foi Eu lavei com shampoo Logo após de passar o shampoo Eu já vim aplicando ela Eu sempre, como ela é assim, spray Ela é só um liquidozinho Eu vou, pego a mecha aqui, ó E aplico em todo o cabelo Viro, aplico Aplico um pouco por cima também A franja Dou uma aplicada aqui na frente Só não deixo pegar na raiz Aplico assim, ó Toda essa forma eu vou aplicando no cabelo Lavado só com o shampoo Vou aplicando dessa forma E depois eu enluvo E quando você termina de enluvar Você penteia e coloca numa touca Pode ser uma sacolinha de plástico Pode ser aquela touca de tratamento Que você utiliza Pode ser a touca térmica Por quê? Porque a queratina Ela, com o calor Ela potencializa o resultado Então é muito bom você Estar utilizando ela associada A alguma touca Se não tiver, coloca a sacolinha plástica mesmo E, gente, depois disso Você vai enxaguar o seu cabelo E vai utilizar um condicionador nutritivo, tá De condicionador eu utilizei esse aqui Que ele também é da ProHal Esse daqui é o Biomace Que, gente, ele é muito poderoso Ele tem vários óleos vegetais Tem blend de proteínas e vitaminas também Tem ação rejuvenescedora Então é uma linha muito nutritiva Então depois que eu enxaguei A nossa queratina aqui Eu vim aplicando esse condicionador Que é nutritivo E aí eu apliquei ele como se fosse uma máscara Eu apliquei e fiz esse enluvamento assim Pra ele receber bem o condicionamento do condicionador E selar bem o fio Porque a queratina é bem reconstrutora, né Então eu apliquei assim E deixei ele agindo uns três minutos Antes de enxaguar Realmente um resultado muito poderoso Não achei que deixou a desejar em nada Eu senti que ele deu já aquela pesadinha de reconstrução Selamento do fio É surreal quanto sela Dá pra perceber o brilho? Muito brilhoso Ó, bem seladinho Muito, muito bonito o cabelo Ó o resultado que esse cabelo fica Fica mesmo sem deixar a desejar em nada Ó, cabelo bem brilhoso e selado Gente, essa é uma das melhores queratina que eu já utilizei Agora com certeza Eu vou sempre repondo Porque os produtos da ProHal Sempre eu reponho Porque eu gosto, me surpreende E eu fico apaixonada Então vai acabando Já corro, já garanto o outro Pra não ficar sem Mas o cabelo tá realmente, ó Cabelo de diva Parece que eu acabei de sair do salão E eu fiz sozinha em casa, meu bem Porque aqui é assim, gente Se cuida em casa e fica poderosa também Deixa eu mostrar atrás Pra vocês verem como ele realmente Selou bem, hidratou bem Deixa bem bonito, ó Bem brilhoso E bem selado Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da resenha Realmente deixa um cabelo bem bonito Se você quiser adquirir qualquer produto da ProHal Vou deixar o link aqui embaixo Acessem por lá, tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau